Ei ei ei, sou o Cartomaltos e estamos aqui para um vídeo de unboxing, eu comprei recentemente este The Evil Eden Limited Edition, eu fiquei muito curioso porque era um jogo que eu não tinha na minha coleção e quem me conhece sabe que eu faço coleção de jogos de Playstation 3, eu não sei se está para ver na câmera mas isto faz aqui um efeito 3D, o que é muito fixe, muito fixe, caso consigo, talvez era aquele efeitozinho portanto tem uma capa 3D e está brutal, só isso fez-me ao comprar o jogo, vamos então agora aqui abrir e ver o que é que ele inclui ao certo, bom pôr daqui de lado a caixa, pronto a caixa vocês já viram, não interessa, diz aqui, diz, Feature the Fighting Change Pack, não interessa, aqui é o posterzinho que é 3D, temos aqui o jogo e temos o que parece ser um manual local, ai não, é um bloco mesmo, meu deus, eu conhecendo como eu sou, eu não vou ter coragem de arriscar isto, por isso, isso vai ficar near a mind comigo, vai ficar para coleção, não vou tocar nele, está aqui o tal posterzinho que é também a capa, dali da caixa especial, aqui da caixa especial, e passamos aqui o jogo, que é o tal que tem o pack, não é, vamos abrir, e temos aqui o jogo, a caixa bonita, a capa bonita, o jogo, o manual do jogo, e temos aqui o Season Pass, a folhinha do Season Pass, e temos aqui a folhinha do Fighting Chance Pack, e é isto pessoal, se vocês estavam na dúvida do que é que inclui o pack de Evil Within, a versão de Play 603, edição ilimitada, é isto que vos mostrei, espero que este vídeo tenha sido útil, e obrigado, até o próximo vídeo do Credito Mal Disposto.